Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um quadro de saúde dos olhos aí com o doutor Augusto Legnani Neto aqui da Clínica da Visão e já com perguntas bem interessantes. Até tem uma pergunta aqui que o doutor Augusto respondeu já há um bocado de tempo, faz anos, mas hoje ela voltou à cena. Isso é muito importante porque a pergunta que você está fazendo às vezes interessa para muitas outras pessoas. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamir. Tudo certo contigo? Tudo jóia, tudo certinho. Então, tá bom. Doutor Augusto, essa pergunta você vai lembrar, você estava até em outro consultório. Doutor, quando eu olho para uma luz pequena à noite, ela fica dupla. Por quê? Isso aí tem vários motivos para isso acontecer. Então, a gente tem que separar os motivos. Um motivo que preocupa a gente, se essa luz é dupla, olhando com os dois olhos abertos, se você tampa um olho, ela fica única. Se você tampa o outro, ela fica única. Se você abre os dois, ela fica dupla. Aí pode ser que o teu olho perdeu o paralelismo, que ele não está olhando os dois olhos, não estão olhando o mesmo ponto. E isso é preocupante. Então, a gente precisa que procure o oftalmologista, o neurologista para ver esse tipo de paralisia. Pode ser uma paralisia ocular, pode ser algo importante. Mas se você vê as duas luzinhas e tampa um olho, vê as duas luzinhas, tampa o outro olho, vê as duas luzinhas, tipo, você vê as duas luzinhas mesmo olhando com um olho só, o mais provável é que você tenha astigmatismo ou, dependendo da idade, pode ser o início de catarata, que causa esse tipo de sintoma também. Então, o que a gente tem que ver, tem que analisar, se com os dois olhos isso acontece, com um olho isso acontece. O ideal é ir com o oftalmologista. Na hora, ele vai conseguir resolver e ver qual o problema que está causando essa visão dupla, né? Mas o principal é descartar que seja monocular ou binocular, que esteja com os dois olhos ou com um olho só. Agora, se você tem uma visão só, e daí? Então, se você tem uma visão só e está vendo dois, então a gente já exclui essa causa de perda de paralelismo. Então, a preocupação seria astigmatismo, alterações do grau, alterações refrativas e, raramente, alterações da retina. Então, quando a pessoa tem a visão de um olho só, isso aí é de causa ocular. Agora, quando é dos dois olhos que tampando um olho melhora, e daí a gente pensa em causa neurológica. Então, a gente tem que diferenciar entre esses dois. A melhor maneira de diferenciar é procurando especialista. É fazer exames, fazer o exame com especialista, que tudo se resolve, né? Toxoplasmose é outro assunto que faz tempo até que a gente... Que a gente não aborda. Exatamente. Toxoplasmose, por que não se deve chamá-lo de doença do gato? Porque muita gente fala que é a doença do gato. É porque, erroneamente, você vai imaginar que tem a relação exclusivamente com possuir ou interagir com o gato. E, na verdade, não é. O gato, ele faz parte do ciclo do Toxoplasma gondi, que é o causador da doença, e ele é o hospedeiro final. Mas, ele pode contaminar várias fontes e você pode pegar a doença de várias outras fontes. Nós somos um erro aí na cadeia do Toxoplasma. A gente não é um hospedeiro. A gente acaba tendo a doença, mas não transmitindo doença. Então, a gente entra nessa doença aí meio que de gaiato. E você pode adquirir ela através de água contaminada, verduras contaminadas, carne mal cozida. Então, tem várias maneiras de você ter essa doença que não estão relacionadas diretamente ao contato com o gato. Isso aí é um verme? O que é? Ele é um protozoário intracelular. Ele é um protozoário. Protozoários são organismos multicelulares. Só que esse, por incrível que pareça, ele consegue se armazenar dentro de algumas células nervosas do organismo. Então, ele consegue se armazenar dentro dos nervos e ficar ali quietinho. Um dos tecidos que ele mais gosta é a retina. Então, ele consegue causar uma doença na retina. O toxoplasma, ele pode causar uma uveite que pode levar à perda da visão central. Pode levar à perda da visão. Então, ele é bem importante. Na maioria das vezes, quando você tem a toxoplasmose, você tem uma doença febril. Tem uma febre com linfonodos e essa febre passa e você não tem mais sintomas. Mas em pessoas com um azar um pouquinho maior, esses 20% das pessoas que pegarem essa doença vão desenvolver a doença na retina. E daí sim vão ter prejuízo visual. Então, tá, né? Aí está dado o recado. Existe tratamento para catarata não ser cirurgia? Fez cirurgia, mas para não correr o risco de ter catarata no outro olho. Tem como se safar? Só tem um jeito. Eu já sei com o que ele vai falar. A gente brinca que é menor. O único jeito de escapar da catarata é não chegando na idade dela aparecer. Então, assim, pior jeito que tem no mundo, né? É só partindo. É uma doença do envelhecimento. Então, é normal do envelhecimento da pessoa ter a catarata. Existem maneiras de evitar a catarata? Não. Existem maneiras de atrasar a catarata? Sim. Alimentação balanceada desde sempre. Ah, tem como atrasar ela? Sim. Eu tenho pacientes meus com 80 anos que não precisam operar. Aqui, então, tem uma pergunta bem interessante para ti. São poucos os pacientes que eu vejo com essa... Porque não depende só da genética. Depende muito também do cuidado dele com o organismo. O tipo de comida, o tipo de oxidação, o tipo de estresse oxidativo que ele tem, o tipo de vida que ele leva. E isso vai levar ele a atrasar esse processo de envelhecimento. Como a gente pode atrasar o processo de envelhecimento da pele, de tudo, né? Desde que a gente tenha cuidados. Saúde, exercício físico, estresse, comida, sempre, né? Eu acho que o primeiro remédio é o alimentar direito, né? Então, a alimentação a gente tem visto que cada vez mais tem um papel muito importante. Eu acho que no geral tudo, né? Para você ter os teus órgãos saudáveis, é uma boa alimentação e tudo mais que o doutor Augusto falou. Aqui tem a pergunta seguinte. Veralice Chavosky, de Alto Pequiri. Meu avô tem 81 anos. Eu tenho certeza que ele tem catarata. Mas ele tem medo de ir ao médico e ter que fazer a cirurgia. Porque amigos perderam a visão em cirurgias tempos passados. Que nós já conversamos a respeito, né, doutor? Muitas pessoas no passado perderam a visão na cirurgia de catarata. Que hoje mudou muita coisa. E ela gostaria que você falasse a importância de fazer os exames e saber se tem catarata para fazer a cirurgia. Até ela fala que eu amo demais o meu avô, só que ele é teimoso. Normal. Normal. A gente vê que os pacientes com mais idade, normalmente, eles estão bem resistentes à mudança. São bem resistentes à cirurgia. Mais com a idade. Especialmente mexendo com o olho. Eles ficam pensando que eles podem perder a dependência, né? Mas, na verdade, o que a gente vê é que esses pacientes com catarata, eles estão mais expostos a risco de acidentes domésticos, como quedas. E quedas para um paciente idoso pode ser o que vai mudar a sobrevida dele. Então, a gente sabe que um paciente idoso que cai ao chão, ele pode ter uma fratura de osso longo, como o fêmur. E a gente sabe que a sobrevida depois dessa fratura, mesmo sendo bem tratada, é de dois anos. Então, é muito importante que esse paciente enxergue bem para que ele não tenha esse tipo de queda. Então, a visão, eu digo que ela é importante não só para o cognitivo, porque como ele vai diminuindo a visão, ele vai deixando de reconhecer as pessoas, ele vai deixando de ver uma televisão, ele vai deixando de ler, tá? E, então, ele vai diminuindo o cognitivo dele, porque ele diminui uma... Porque ela pode cegar, então. Uma grande... Ela vai, eventualmente, chegar ao ponto em que ele não vai enxergar mais. Ela vai chegar a esse ponto. Pode demorar. E, normalmente, ela causa um fenômeno de segunda visão, que é interessante. Quando a catarata, ela inicia, ela melhora a visão de perto. A pessoa olha para a pessoa na frente e ela não reconhece quem que é. Mas ela coloca um jornalzinho aqui e ela consegue ler. Com a luz certa e com a distância certa. Aí as pessoas falam, ah, mas ele consegue ler, ele está enxergando bem. Aquele negócio também de afunilar o olho, né? Também tem isso. Então, ele faz um esforço ali, ele consegue ler, daí as pessoas falam, ah, mas ele está lendo. Ele lê com a luz certa, fazendo assim, com a maior dificuldade. Você consegue ver essa dificuldade? Ele não consegue reconhecer uma pessoa no portão da casa dele, quem é. E ele, muitas vezes, não consegue ver a diferença entre uma calçada com degrau e uma calçada normal. Especialmente essas calçadas que estão marrons, que estão mais sujas de terra. Fica muito difícil dele ver aquela diferença de relevo. Então, o risco de queda é muito grande. E daí o que ele faz? Ele para de sair de casa, porque ele tropeça muito. E ele tropeça, claro, fraqueza nas pernas é um dos motivos, mas um dos principais motivos é não enxergar a diferença do solo. Então, para mim, isso aí é muito importante para que ele não perca cognitivo e para que ele não se acidente. Então, a cirurgia de catarata é muito importante. E a cirurgia de catarata ficou muito mais segura. A experiência que eles ouvem dos avós, dos pais, que foram há anos atrás, é uma experiência completamente diferente. Era uma cirurgia que a gente fazia que a gente tinha que abrir o olho, praticamente metade do olho, depois dar 13, 14 pontos que a gente dava no olho. Hoje em dia, nem sutura a gente não faz mais no pós-cirúrgico. Então, é outra cirurgia, é outra recuperação. Os pacientes, eu falo, quando o paciente tem medo, às vezes ele quer vir aqui, ele quer... Peço para ele vir aqui no dia, no pós-operatório dos pacientes. Vem aqui num dia, geralmente eu opero de sexta, os pacientes vêm no sábado de manhã aqui, eu falo, vem aqui e vem no primeiro dia. Você vai ver que o paciente está bem, que ele está tranquilo, que ele não teve dor à noite, que ele foi para casa bem e que maior parte das vezes, no primeiro dia, ele está aqui dando risada com o que ele está vendo. Você vê ali, eu fico olhando as paredes, assim. Admirando a nova visão. Não, mas é verdade, eu posso falar disso. Na grande maioria das vezes. Claro, alguns pacientes demoram um pouco mais para recuperar, até uma semana, duas semanas, dependendo do grau de catarata. Às vezes a catarata é muito dura e a cirurgia fica um pouco mais difícil, mais demorada. Mas a grande maioria, no primeiro dia, já vem aqui com um sorrisão no rosto, falando, marca o outro olho. Verdade. Então, quando eu fiz a minha, a minha é meio começo, porque eu cheguei em casa, já a primeira coisa que eu fui ler, né, gente, eu tinha que ler a Bíblia, eu queria ver se eu enxergava aquelas letrinhas. E enxerguei. Então, a minha estava no começo. A tua, além de estar no começo, foi uma recuperação muito rápida, você é uma pessoa que sempre se cuidou, então, assim, a tua recuperação é muito mais rápida. E você lembra que a gente fez principalmente porque era um olho que cuidava de tudo. Verdade. Você tinha um olho. Uma pequena diminuição nesse olho fazia muita falta. Quando a pessoa tem os dois olhos, os dois podem diminuir um pouco, que os dois juntos, abertos, um meio que compensa o outro e a visão fica um pouquinho melhor. Eu acho que no paciente com visão única, qualquer perda já é preocupante. E no teu caso, ainda teve a vantagem que a gente ia colocar uma lente multifocal, você ia conseguir enxergar de perto. Ah, graças a Deus. Se livrar da lente de contato. Verdade. Porque eu sou monocular. Então, isso que é o agravante, né? Isso que faz com que a gente, às vezes, opere muito mais cedo. É, porque daí você fica pensando. Cheguei aqui e ele falou, Otamires, é isso e isso, tem que operar. Daí, você fica pensando, misericórdia, e agora? Cadê a reserva? Não tem reserva. Então, Deus no céu, doutor Augusto aqui e vamos lá, né? Vamos na fé. E deu tudo certo. Graças a Deus. Muitas pessoas perguntam pra mim, mas você fez cirurgia de catarata mesmo? Você é jovem. Você ingêncio. Não tem isso. Não tem, especialmente agora, com as lentes multifocais, tem muitos pacientes que chegam aos 55, 56 anos, tem uma hipermetropia mais alta, vale muito a pena já. Foi uma idade que eu fiz. Vou esperar aos 65, vou esperar aos 70 anos, pra daí me livrar desse óculos que já me incomoda há tanto tempo. Então, dependendo de cada caso, vale a pena indicar bem precoce. Bem precoce. Foi o teu caso, a gente indicou bem precoce, só foi felicidade. Você notou já a melhora no primeiro dia e daí pra frente só a felicidade. E agora, com essa independência que você tem, que nem sabe o que é óculos mais. É verdade. Nem lente de contato. Quantos anos? Que não sabe o que é mais óculos. Exatamente. Faz, eu acho que 5, 6 anos já que eu fiz. A melhor coisa que tem é você se livrar da lente de contato, que você tem que estar colocando todos os dias. E se você não cuidar bem dela, ela vai machucando o teu olho, como aconteceu muitas vezes comigo, né? Uma lente contaminada. Então, a lente de contato é maravilhosa, gente. É muito boa. Mas quem, às vezes, não tem aquele cuidado com ela, né? Acaba prejudicando. Mas só pelo fato de tirar a lente de contato, que no meu caso, eu usava lente de contato e usava óculos também. Então, pra mim, foi uma bênção. Acho que a cirurgia mais interessante que eu fiz na minha vida. Isso eu falo pra qualquer um. A cirurgia de catarata foi a cirurgia mais interessante que eu fiz. Feliz da vida. Sério mesmo. Uma cirurgia que você não sente dor, que você vai pra casa, a minha felicidade. Eu fui pra casa já, praticando meus afazeres, seguindo o protocolo, né? Dos colírios, dos tratamentos. Dos colírios, a forma de dormir, né? Tem que dormir por uns dias de um lado só. Então, tudo isso foi muito bom e eu agradeço a Deus. Só gratidão, como dizem. E a cirurgia, tanto a catarata quanto a refrativa, que a gente tem esse feedback, assim, as pessoas, elas são só felicidades ali pra frente. Porque muda a vida, né? Muda a vida. E é verdade. Se você tem esse problema, que nem a velhice aqui falando do seu avô, mas, olha, procure o médico logo e façam. E façam, porque eu fiz isso. Só gratidão mesmo. Maria Helena de Chambré. Parabéns, doutor Augusto, pelo quadro saúde. Aqui em casa, não perdemos o seu programa de jeito nenhum. E ela só tem gratidão também. É avô, avó, a mãe, os filhos, né? Até ela comentou comigo, porque eu deixo sempre o meu WhatsApp de trabalho disponível. Eu fico ligado 24 horas pras pessoas mandarem as perguntas, que talvez seja mais fácil. E o que eu gosto disso é que as pessoas preferem mandar pro meu WhatsApp, porque elas gostam de conversar comigo. Porque elas não acreditam que estão conversando comigo. Mas pode, pode, pode mandar. E é muito bom que mande as perguntas, porque daí a gente pode ter essa interação aqui. Porque ela tem sempre alguma coisa nova, né? Mas é gostoso demais. E o doutor Augusto, pra quem não sabe, pra quem está aí assistindo a gente pela primeira vez, o doutor Augusto está dirigindo já pro 16º ano, quase 16 anos, com o programa da Tamires. E graças a Deus as pessoas gostam muito. Quando eu vou à feira, quando eu vou no mercado, quando eu vou na loja, algum lugar que eu estou, sempre comentam. Eu, semana passada, uma pessoa conversando comigo de outro município, ela falou assim, Tamires, o teu programa, quando chega a saúde, eu amo. Eu adoro quando vêm os médicos. A gente aprende muito com eles. E é verdade. Eu aprendo sempre. Isso, que já faz 16 anos. Dá pra formar já em oftalmologia. Não, não sei se é verdade. Já estou sabendo bastante. De qualquer hora, eu vou começar a atender vocês também. Vou ajudar aí. Doutor, chegou o final do nosso bate-papo, muito gostoso. Então, vocês estarão vendo essa matéria, fez quinto, o doutor Augusto. Semana que vem a gente reprisa ele. Mas é isso, sempre aprendendo e, claro, se cuidando. Uma boa noite pra vocês, pessoal de casa. Ela vai reprisar a matéria duas vezes, porque eu vou dar uma viajadinha. Ele vai tirar férias. Vou tirar uns diazinhos, gente. Uma boa noite pra vocês de casa. Um grande abraço. Mandem as perguntas. Isso aqui é o que faz a minha terça-feira melhor, mais alegre. Obrigado. Uma boa noite. Que Deus te abençoe grandemente. E boas férias. Muito obrigado. Nath, beijo grande pra você. Que Deus abençoe. Sucesso aí na tua área, então. Ela que é nutricionista agora, né? Então, vocês podem acompanhar a Nath, ela expôs o doutor Augusto. E a nossa nova nutricionista, fazendo já maior sucesso. Um beijo pra você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto